Chegamos no terceiro episódio, eu espero que os piratas não acabem com a nossa graça aqui galera Vem comigo pra gente começar a jogatina Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like se tá gostando aí da série, tá? Não esquece de apoiar, deixar nos comentários e pedindo por mais episódios que a gente vai continuar enquanto tiver o interesse aí de vocês, beleza? Vamos lá galera, no último episódio, nós paramos justamente no ponto onde nós tínhamos ajustado todas as nossas naves E as nossas estações, pra utilizar o novo reator, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas nós trocamos o reator aqui pra um reator de fissão Que é o segundo grau, segundo nível aqui dos reatores, tá aqui ó, olha só, aqui, certo? Se a gente evoluir pro próximo, isso aqui é muito bom, porque a gente não vai precisar trocar, não vai precisar fazer um upgrade com isso E esse novo reator aqui, ele tem a taxa de conversão de 1.8, né? Enquanto esse aqui tem de 1.9, esse novo reator sai 74 de energia, enquanto esse aqui sai 62 Então, vale a pena, mas por enquanto eu ainda não vou fazer isso, porque tem diversas outras pesquisas aí que nós vamos precisar Por exemplo, nós estamos pesquisando agora defletores avançados, depois nós precisamos de sistema de transporte, sistema de recriação Isso aqui vai dar um up na nossa economia, eu espero, tá? O que que nós vamos precisar fazer nesse episódio, pessoal? Nós vamos começar a taxar o nosso planeta aqui E eu já dei uma olhada, eu tô achando que eu vou taxar esse planeta aqui em 20%, tá? Isso não é o suficiente pra cobrir todas as nossas despesas, mas nós vamos deixar aqui de ter esse déficit gigantesco, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a nossa colônia eu ainda não vou taxar Nós estamos tendo, né, bastante gasto lá na nossa outra colônia Justamente porque é uma colônia em desenvolvimento ainda Geralmente aqui você injeta mais dinheiro do que tira qualquer dinheiro daqui Não adianta, nem adiantaria eu taxar aqui, tá vendo, galera? Basicamente dinheiro zero Então, literalmente a gente tem que dar uma segurada aqui até essa colônia desenvolver, tá certo? Vamos despausar, deixa as coisas acontecerem Tem bastante coisa acontecendo, na verdade Vamos ver o que a gente detectou aqui Detectou que tem um recurso, mas não sabemos qual recurso ainda E você quer construir uma estação de mineração aqui pra pegar Morion Eu, dessa vez, eu aceito essa construção de estação Uma outra coisa que eu vi aqui também, galera, é o seguinte Na mineração aqui, eu quero construir uma estação Aqui já tem, já tá sendo construído Eu quero construir uma estação aqui Onde nós vamos pegar Mebinar e Cúprica, tá? Eu vou construir essa estação aqui também E essa aqui de Caslon, tá? Essa de Caslon aqui Eu também vou querer pegar Ah, você não dá pra pegar, é verdade Você tem piratas ali, infelizmente É, pessoal, é isso, é isso, é isso Então vamos lá Vamos voltar lá pra nossa colônia Agora a felicidade só tá em 11, tá vendo? A felicidade em 11 não é o ideal Eu gosto de deixar em mais ou menos 15 Mas a gente vai lutar aqui um pouquinho Pra tentar reverter isso aí, né? Por enquanto eu preciso ficar um pouco positivo aqui Ah, justamente pra dar uma segurada aqui na minha grana Que tava difícil o negócio, pessoal Achamos algum item aqui O que que foi você? Não achamos nada, é isso? Temos itens desconhecidos aqui Então, tranquilo por enquanto, ok, hein? Voltar pra cá Deixa a tecnologia acontecer ali Deixa as coisas acontecerem Finalmente nós estamos revertendo aqui a nossa situação de grana, né? O que que tá rolando? Ah, cara, eu tô achando mais coisa legal aqui ainda Eu vou ter que tirar esses piratas daqui, eventualmente Teremos que tirar esses piratas daqui, eventualmente Cara, pra quanto foi a taxa de crescimento? 2.9, meu Deus Muita diferença, ó Ah, que é isso? Descoberta crítica, boa Significa que isso aqui vai ser muito mais rápido, né? Muito bom Dessa vez não foi falha crítica Ultimamente era só falha crítica atrás de falha crítica, né? Cerveja, caçote e algum outro recurso desconhecido Muito bom E aqui, o que que eu tenho? Ai Thank you O que que é isso aqui? Achamos cristal calasiano, concha e mais um item Legal, legal, legal Eu já estou vindo pegar essas coisas Então não vai fazer diferença O que que você tá falando? Desativar a instalação? Ah, ela custa 10 mil, né? Ela custa 10 mil Deixa eu ver aqui Tá, já atingiu o nível máximo Ela tá com 72 de qualidade, pessoal Cara, mas... Hum... Bom Se atingir o nível máximo Eu acho que a gente pode desativar sim, tá? Cara, olha a taxa de crescimento aqui 6.8% Meu Deus, cara Que colônia Sensacional Desativa aí O que que nós descobrimos aqui? Flora de mariposa 6% de desenvolvimento E 1% de renda Cara, interessantíssimo Vamos pegar... Eu não olhei onde tava, né? Tomara que não esteja muito longe É Tá, razoavelmente longe Vamos pegar enquanto podemos Estou ok Ah... Eu posso taxar menos minha colônia agora Eu quero deixar eles aqui 20 de felicidade é maravilhoso Deixar nisso O que que tá rolando aqui? Pesquisa de defletores Ok Uma coisa que eu quero fazer aqui também, pessoal Eu acho que tá nesse ponto, tá? É o seguinte Vamos vir pra cá Eu quero investir tudo aqui em pesquisa, tá? Não quero investir em crescimento, não Ah... Isso aqui vai cortar meu crescimento pra quanto? Meio estranho, mas tudo bem Aparentemente meu crescimento aumentou A felicidade mandou muito mais do que o investimento ali E o resto fica em pesquisa Pra gente Conseguir bater aqui o máximo de pesquisa que a gente tem, né? Inclusive tem uma estação aqui que eu deveria construir Uma estação de pesquisa Aparentemente eu não construí ainda porque eu tô sem dinheiro, né? Tá bom Ok Vamos fazendo dinheiro aí enquanto isso, pessoal Cara, tem muito asteroide que a gente Olhou Tá, a gente tá pegando você A gente poderia pegar outra estação e pegar você aqui também Eu acho que isso tá ok Então é tudo lá ao redor da nossa... Da nossa colônia, tá? Nossa colônia não Da nossa capital, pessoal Tudo ao redor da nossa colônia Da nossa capital Pensa isso aí Tamo vindo com sistemas básicos agora Depois do sistema de recriação A coisa vai ficar boa A gente já pode construir aqui as nossas naves de... De transporte e tal Onde a gente achou isso aqui? Uau, cara Maravilhoso Já achamos incensa quase ano aqui Tamo pegando isso agora, né? Maravilhoso, galera Muito bom Muito bom, muito bom Eu gosto demais Dessa fase aqui De pesquisar as coisas De encontrar recursos novos Do Distant Worlds Pra mim o jogo brilha muito Nessa parte, tá, galera? Brilha muito mesmo, tá? Vamos fazer aqui Já que nós fizemos a nossa pesquisa ali de transporte Vamos criar aqui Adicionar novo Eu quero justamente Uma nave Cadê? Cadê? Nave de transporte Cargueiro, escolta Passão de pesquisa Resort ainda não dá pra fazer Mineração, mineração Colonial também não dá pra fazer ainda Exploração Tanque e porto Ué Me dá um segundo, pessoal Deixa eu ver O que que tá rolando aqui Ah, pessoal Eu não tinha visto Mas tá aqui, ó Nave de passageiros Tá vendo? É esse cara aqui Que eu quero Ah... Que eu quero Utilizar, tá? Vamos gerar ele automático aqui Vamos ver se ele me dá uma Uma nave decente Tá? Eu posso tirar os torpedos Não faz diferença pra mim Você tá com armador e com escudo Por enquanto tá ok Dois compartimentos básicos De passageiros Deixa eu ver a distância Se você tá viajando Adoraria colocar mais uma Célula de combustível aqui Vou colocar mais uma Célula de combustível aqui E um reator Que eu acabei tirando Aqui Dá pra gente trabalhar assim? Dá pra gente trabalhar Só que a quantidade de energia Que a gente tá gerando Não é o suficiente Contudo É pior que não aumenta muito, né? Ah, aumenta considerável Aumenta considerável A distância que ele percorre Eu acho que tá tudo bem Tá? Eles vão ser mais lentos Eles vão ir mais longe Eu não preciso sensor de proximidade Aqui, né? Vou tirar isso aqui Já deu uma melhorada Tem mais alguma coisa Que eu possa tirar? Sinceramente Nada que eu estou vendo aqui, pessoal O resto é isso aí mesmo Tá bom Então, isso aqui É a nave civil Ela é Passageiros V1 Tá? Então, boa Tá aí Passageiros V1 Nave civil Muito boa Inclusive, o transportador aqui Alguém escreveu errado, né? Nem sei quem foi Ok Então, deixa essa nave Opa, o que que tá rolando? Isso aqui é um mapa de sistema Por 3 mil créditos Não Até poderia fazer pra tentar melhorar a relação com eles, tá? Conforme você vai fazendo comércio com esses caras Você vai melhorando a relação Só que eu não acho que é o ponto agora Falando nisso Uma das coisas que eu poderia fazer aqui É mandar meu embaixador Eu vou fazer isso agora, pessoal Eu quero que ele vá lá nos Bucaneers E melhorar a relação com eles Acho que é só uma boa ideia Não sei se a gente tá fazendo uma grana ali Eu poderia fazer Crash nessa pesquisa Cadê? Sistema de recriação Faz aí Pago os custos A gente tem os resorts Vai ser maravilhoso isso E deixa eu fazer isso aqui, por favor Vou clicar aqui de novo Pra ver se as minhas naves de construção Trabalham Inclusive, cadê elas? Tem uma fazendo um retrofit E um acalante Cara do céu, onde você tava? Meu amigo Tá, você tá no V3 Não é uma V ruim, não Ele tá numa versão ok Ele tem ali o que a gente precisa Concluímos nossa pesquisa E isso aqui você tá falando Não, não, não Vai pra lá Não sabe o que eu quero Tá Aqui a gente tem um ponto importante, pessoal Vou até mostrar pra vocês Vamos aqui no projeto de naves Nós vamos adicionar um novo aqui E agora nós vamos construir justamente Cadê? Estação de resorts, tá? Gera automaticamente esse design aí pra mim Vamos ver se ficou um design decente, tá? Essa de resorts Eu realmente vou ter que ter Vou ter que ter armas aqui Eu não quero bomba de onda Não acho que vale a pena Não acho que vale a pena Nós vamos trabalhar aqui inicialmente Com bastante torpedo de plasma Torpedo, torpedo E um feixe ali médio Acho que isso tá ok Tá? Acho que isso tá ok Perfeito A gente pode trabalhar assim Eu gostaria de um escudo a mais Ao invés de tanta armadura A gente vai precisar de outro reator Pra segurar isso aqui Não tem problema A gente faz Por enquanto nós vamos colocar esse reator aqui Eu vou Tirar essa célula de combustível daqui Vou colocar essa célula de combustível aqui Perfeito Então dois reatores Isso aí aumenta bastante o custo da nossa nave Mas Da nossa nave não Perdão pessoal Da nossa estação Só que eu acho que vale a pena Tem um Uma baía de atracação Uma só nesse início É o suficiente Três geradores Uma armadura Três torpedeiros Um feixe de partícula É Acho que isso aqui Tá ótimo pra gente Tá galera Isso aqui Resort Base 1 Acho que isso tá ok Resort Base 1 Tá ótimo Eu sempre vou confundir o RB com o RS Pessoal Vai escutando aí Mas agora que nós temos o Resort Base É o seguinte Olha só Vamos lá pessoal Eu tava procurando isso aqui Essa opção Novos locais de Resort Tá vendo Tem aqui que tem 8% Aqui 7% Aqui 4% E aqui 5% Então aqui mesmo Na nossa No nosso planeta Dá pra fazer 1 Esse aqui Eu acho que ele tá aqui do lado também Também dá pra fazer 1 E esse aqui também dá pra fazer 1 Esse aqui Eu acho que ele tá mais longe Queremos colocar um Coisa lá Ó Vamos fazer também Não estamos fazendo nada E Resort Dá uma grana Tá Então por isso que eu vou construir tudo isso aí Mas dada essa quantidade de construção Que nós temos que fazer agora Pessoal O que que eu quero fazer aqui Eu vou aumentar A nossa quantidade de nave de construção aqui Tá Então vou colocar mais 2 naves de construção E vou inclusive dobrar A nossa quantidade de naves aqui De exploração 1, 2, 3, 4, 5 Pronto Eu acho que isso aqui Já é um bom ponto pra gente Teremos aqui mais 5 naves De exploração Isso tá ok Aproveitar que a gente tem esse dinheiro Vamos Então Fazer uso Né pessoal Ok Encontramos O Mostafar A Horda Mostafar Né Um novo império É uma galera que Não gosta muito de mim Né Esses caras aqui são Super isolacionistas É da raça nova Né Então Ok Eu só não tô vendo Eu só não estou entendendo Qual que é a região dele Primeiro contato Ok A gente achou eles onde Consegui se ver Tínhamos ele nesse sistema Cara What Eles estão nesse sistema Aqui embaixo Como que eu tive o primeiro contato Já com eles Tá bom né Então tá aí Os Jizurian Né São extremamente Encetoides São agressivos É uma raça complicada Aí pra gente Quero eu construir isso aí Não Não tem desconhecido Ok Ainda não consegui Encontrar o que é Né Não conseguimos detectar O que é ali direito Vamos voltar aqui Pra Ocalândia Beleza galera Eu quero muito mesmo Que os meus resorts Comecem a ficar prontos Aqui Vai ser bem interessante A nave de construção Tá pronta Ok Legal Então aqui Ao redor A gente já tá construindo Cadê o resort Eu confesso Que eu não estou Aqui Pronto Olha o resort Sendo construído Resort base 65 68 91 95 Pum Tá lá Resort base 62 ainda De construção É Ainda tá Demorando um tempo Ainda Eu quero muito Mostrar isso aqui Pra vocês Acho que vai ser bem legal Ainda não subiu Os escudos aqui Na hora que ele subir É porque tá pronto Os escudos subiram Então o nosso resort Bem ficou pronto Tá Terminamos Inclusive Nossa Nossa pesquisa espacial De comércio ali O que que você quer Você tá me oferecendo Algum outro mapa estelar Aí Não Porque eu não tenho Essa grana É isso Ok Que isso Não Minha nave espacial Tá pronta Oh no Oh no Mas são Ticans Também né A chance Dos piratas Ticans Gostar dos Ticans É grande Certo Pior que ele Tá desgostando Aqui por algum motivo Fala com eles Já vamos Negociar um acordo Aí Pra Pra dar bom Tá Já vou pagar Aqui a grana Que tem que pagar 125 créditos Por mês Já vamos Negociar Isso aqui Pra que eles Não cobrem Muito mais Depois Isso aqui É bem importante Pra gente E eu tenho Aqui Contatar Um império Também De 57 mil Cara Hum Eu posso Dar pra eles De presente Tá O Mostafa E esse Império Bucaneiro Aqui Tá Eu posso Entregar isso aí Pra eles Sem problemas Eu acho Que isso aqui Eles vão Ficar bem Felizes Você acha Esse acordo Olha só Já foi pra Mais 7 Então a coisa Que já Melhorou Ok Não acho Que isso Suba A nossa O nosso tratado Pra um tratado De não agressão Mas Não ficou ruim Olha só A quantidade de coisas Já que ele já Tá me oferecendo Agora Tá vendo Só por eles Serem nossos amigos Aqui Só que Eu vou ter que lidar Com isso aí Depois Ver como é Que a gente vai fazer Pra ficar Mais amigos Ainda desse cara O que a gente achou Aqui Relique Ok Com pedras Necros Vamos construir Aqui também Pessoal Importante pra gente Dispensa Hum Eu já aceitei Isso aí Na verdade Eu propus Isso aí Primeiro Justamente Porque eu sei Que eventualmente Eles iam fazer Isso com a gente Nós não temos Força militar Aqui Então É importante A gente fazer isso Cara Eu vou tentar Ficar amigo Desses caras Eu acho Que vai ser fácil Tá Eu vou pagar Esses 3,600 Aqui E vou E fazendo comércio Com eles Justamente Pra que a gente Vá Melhorando a relação E quem sabe Não precisemos Pagar mais nada Pra ele daqui a pouco Tá Eu vou aumentar Aqui um pouquinho O nosso imposto O nosso imposto Isso tá ok Vamos lá Deixa eu olhar Aqui rapidinho Ó Tickens League Nossa Cara A relação Tá em 9 Eu acho Que em 10 A gente faz Um tratado De não agressão Eu tenho Quase certeza Vamos negociar Um acordo Aqui O que eu posso Entregar Pra vocês Eu não posso Entregar nada Cara Tá Eu sei de uma coisa Se a gente Não dá pra enviar Presente também Só tem 3 mil Por isso Esperar juntar uma grana Aqui A gente tenta enviar Um presente Ou Mandei construir Alguma nave Eu mandei construir Alguma nave Nave de exploração Nave de exploração Não, não, não Cancela Cancela Não quero Já mandei construir Um monte de nave De exploração Não quero Colocar muito mais Aqui A gente tá melhorando A relação com os Dirt Bucaneers Porque meu Embaixador tá lá Eu adoraria Ter outro Adoraria Aparentemente Eu não tenho Cara Eu não quero Construir Nave de escolta Sai pra lá Construímos aqui O sistema médico Também Tá na hora De a gente começar A melhorar Nossas Nossas Instalações Aqui pessoal Já já A gente vai fazer isso Ok Tenho 20 mil Eu acho que isso aqui Dá pra enviar um presente Não dá? Já tem um presente Então isso aqui Não vai ter impacto Tá Ou no Cara Tá tão perto Tá tão perto O que vocês fariam Aqui de acordo Comigo Toma esse mapa De território Vamos ver O que você acha Desse acordo Legal Gostou Foi pra 9 Não Tudo bem Galera É o seguinte O que eu preciso fazer Nós vamos precisar Agora Refazer aqui Algumas estações Pra colocar Os esquemas De comércio Nela As estações De comércio Elas vão Os módulos De comércio Eles vão Diminuir o custo De algumas coisas Se não me engano Eles servem pra isso E eu quero fazer isso Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Pessoal Espero que tenham gostado Muito prazer De estar comigo Aquele abraço E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau Tchau